Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso workshop Crie um Jardim Eficiente e Poupa Água. Este workshop está inserindo a nossa programação Green Week. Ao longo desta semana, desde o passado dia 22 e até ao próximo domingo, dia 28, temos uma vasta agenda de eventos ligados à sustentabilidade para fazermos do nosso habitat um lugar mais positivo. Para hoje, temos técnicas de jardim interior e exterior a aproveitá-lo da melhor forma e aproveitar também a água que é utilizada nesse jardim, não somente no jardim, mas também nas nossas utilizações domésticas. E já sabem que as vossas questões, as vossas dúvidas, são colocadas nos comentários das nossas redes digitais Facebook e Instagram, aliás, onde nós estamos a fazer a nossa transmissão em formato live streaming. Para nos falar sobre este tema, temos alguém até que esteja repetente nos workshops da casa duas boas-vindas, uma vez mais, à Suzana Caseiro. Suzana, boa tarde, bem-vinda, de volta aos workshops da casa. Obrigada a eu pelo convite. Suzana, antes de avançarmos, queria só referir, és a autora do livro A Minha Horta em Casa. Certo. Correto? Portanto, tem tudo a ver com o nosso tema, não é? Vão em encontro do tema de hoje. Também, porque hoje em dia ter uma horta está dentro daquilo que são as boas práticas de sustentabilidade. Nós temos a nossa mini horta, nem que seja só para temperos. E também tens um blog, não é? Certo. Um blog e uma série de canais, vários canais. Cultivos da Caseira. É, Cultivos da Caseira, onde eu partilho uma série de dicas de jardinagem ecológica, agricultura urbana, agricultura biológica, basicamente para ajudar as pessoas a trazerem mais natureza para dentro de casa, para perto delas e sensibilizarem parte de toda a população no sentido dessa necessidade. Proteger a nossa mãe terra, não é? Porque ela está mesmo a precisar de que toda a gente, de alguma forma, ajude a proteger. Trazer, tornar as cidades mais verdes, que é uma necessidade. Podemos encontrar nas redes sociais, não é? Facebook, Instagram, Pinterest também mencionaste. Sim, Pinterest, sim. Pinterest, YouTube também. Ok. Portanto, a partir do site do cultivosda caseira.pt encontram-me em várias redes. Ok. Susana, então, feita a apresentação e a divulgação das tuas redes sociais e também o lançamento do teu livro, que já é um sucesso, não é? Ainda bem. É muito recente, muito recente, por acaso, esqueci de me trazer para mostrar, mas podem depois ter conhecimento através do site. Primeiro ponto do nosso tema, planeamento, correto? Isso. Como é que nós planeamos um jardim mais eficiente, mais ecoeficiente, de alguma forma, ainda que nós tenhamos que cultivar plantas com diferentes necessidades de água? Portanto, um jardim eficiente não passa só pela poupança de água. Nós temos de dar aqui um enfoque à poupança de água, não é? Portanto, estamos a falar neste recurso que, de facto, nós temos, infelizmente, previsões não muito positivas. E é urgente essa poupança de água. É urgente, porque eu temo, inclusive, é com crianças que tenham em casa, que eles daqui a uns, ou seja, ainda em fase de serem jovens, poderem ter, sentir escassez da água, sentir aquilo que nós não sentimos na nossa geração. E existem essas previsões, infelizmente. E, portanto, é toda a gente, nós temos que acordar para esta necessidade de poupar água, de poupar recursos em geral. E o que é que significa? E nós, quando pensamos num jardim ou numa horta, mas qualquer tipo de jardinagem, as plantas precisam de água, não é? Portanto, há várias formas de nós, aqui, planearmos o jardim, considerando essas necessidades, porque nós não vamos conseguir, à partida, sem a água, sem, obviamente, depois, os nutrientes que temos que adicionar para que as nossas plantas se desenvolvam, nós não conseguimos cultivar nem plantas de jardim, nem plantas de horta, de nada em si. Existe uma série de boas práticas que podemos ter, logo a partir do planeamento. E o planeamento passa, não só pela escolha das plantas, porque, de facto, eu posso, dependendo da nossa disponibilidade de ter plantas que precisam também mais da minha atenção, menos da minha atenção. E, claro, que eu aconselho sempre a que as pessoas definam o seu jardim em função daquilo que é, não só o espaço, mas também daquilo que é a disponibilidade de tempo que elas lhes podem dar. Então, há que escolher as plantas adequadas. Há que escolher as plantas adequadas para o local que as pessoas têm disponível. Portanto, pode ser só uma baranda, pode ser um jardim maior, com espaço maior, onde nós possamos, dependendo depois também da disponibilidade de tempo que temos, se escolherem eu trouxe aqui alguns exemplos de plantas que não precisam até de muita manutenção e que, por acaso, também são plantas que não precisam de muita água em si, até porque elas são acumuladoras de água, como são estas, há quem lhes chama as gordinhas, em si, porque elas, de facto, acumulam mesmo muita água, estas folhas, repara aqui, Rui, como é que estas folhas das suculentas, eu cortei aqui uma destas, sim, se esmagasses uma destas folhinhas, é água, então? É, se conseguís esmagar mesmo, ela está carregada de água, se reparás, quase que ela pinga mesmo, então ela absorve, ela acaba por acumular água e muita gente que às vezes me diz que não consegue manter suculentas é porque, em parte, acabou por dar-lhe água a mais, pronto, isto tem em relação à questão da água. Este é um ponto importante também que eu penso que sim. É, é, repara. A suculenta é mesmo conhecida por não regarmos intensamente, não é, a rega é muito pouca. Muito pouca, não precisamos de muita água, pelo contrário, por exemplo, posso dizer que agora, entre outubro, até lá para março, abril, quase não é preciso regar as nossas suculentas se elas estiverem no exterior, obviamente. Nos meses mais frio, portanto, não é necessário. Não, elas normalmente acordam, é engraçado que as suculentas têm um período de dormência um pouco diferente das restantes plantas e elas têm uma tendência, por isso é que elas às vezes dizem que há pessoas, percebem que elas no outono ficam mais bonitas. Quando começam as primeiras chuvas, final do verão, início do outono, e elas têm uma tendência a acordar, sei que estas coisas até ficam às vezes mais intensas. Mas, independentemente de cultivar as outras plantas para além das suculentas, tu podes ter outros cuidados que deves trazer para o teu jardim. Ou seja, mesmo que tu não queiras ter só suculentas. As suculentas foi um exemplo para pessoas que não têm grande tempo, também, de disponibilizarem para o seu jardim. Porque são plantas... Como tu mencionaste, são plantas que não precisam de muita manutenção. Muita manutenção, exatamente. Mas, já agora, aproveito para perguntar, e no verão, qual é que é a regra das suculentas? No verão, convém que exista sempre regra. Obviamente, tens que acrescentar aqui água às tuas suculentas, porque elas depois, independentemente de acumularem... Estão num ambiente mais seco, mais fente. Exatamente, elas vão precisar de água. Agora, aqui, a periodicidade, nós não podemos ter aquela regra, porque, por exemplo, numa zona, obviamente, próxima do mar, não vamos ter... vamos ter um tempo sempre mais úmido do que em determinadas regiões diferentes, não é? Do interior. Dependentemente disso, dizer que é uma vez por semana, duas vezes por semana, duas vezes uma vez de cada 15 dias, seria suficiente, por exemplo, para uma zona perto do mar, se calhar, mas para zonas mais do interior poderia ser uma vez por semana, ou até menos, dependendo do tipo de casa, dependendo do tipo de exposição solar, etc. Todos esses fatores podem influenciar a vida da... Certo, mas eu posso dizer que no verão, mesmo assim, numa zona com bastante calor, eu moro em Braga, e Braga é uma cidade um bocadinho quente, um bocado abafada, se calhar, a cada duas, três semanas, no máximo, regra, e elas têm sobrevivido, têm conseguido sobreviver e até ficam bem bonitas. Eu trouxe os vasos mais pequenos, estes que estão aqui. Para que não despoio de muito tempo é o ideal, então, não é? É o ideal. Seria uma boa opção e, como digo, são realmente pouco exigentes, tanto a nível de manutenção, de nutrientes e de água em si, em termos de recursos. E também quando há necessidade para quando vamos de férias, principalmente no verão, também é uma boa opção, não é? Seria uma boa escolha. Agora, além disso, e eu sou apologista aqui de termos hortas, termos não só horta, horta, quando eu digo horta, pode ser apenas temperos, podem ser apenas temperos. Interior e exterior, não é? Eu mencionei no início, porque há precisamente esta diferença entre o interior e o exterior. Independentemente de tudo, nós, quando vamos plantar qualquer planta, interior, exterior, aromáticas, de flor, etc., por norma as plantas de flor precisam sempre um bocadinho mais de água, mas, independentemente disso, nós, na própria plantação, podemos ter alguns cuidados, Rui. Que cuidados? Por exemplo, o facto de fazermos a drenagem do vaso e, ainda que o vaso tenha furos em baixo, portanto, quando é drenagem é para que saia o excesso de água. Exatamente. O facto de colocarmos uma boa camada de argila, que é sempre referenciado como uma boa prática, mas as pessoas às vezes ficam um bocado baralhadas. Porquê é que precisa da argila expandida? A argila expandida porque é um dos... Nós poderíamos fazer a drenagem com outros materiais, mas este material em concreto é um dos materiais que consegue ter uma capacidade de retenção de água, de absorção. Retém aqui água, o excesso da água, e o que significa que não sai tanta água, não sei se me faço entender, não drena tanta água para fora, não se perde tanta água e, depois, a água que aqui fica retida vai sendo absorvida, reabsorbida por osmose para as próprias raízes. Para reduzir a evaporação, não é? Exatamente. E reduz também as perdas em si que saem embaixo. Portanto, a argila expandida no fundo dos vasos é fundamental. Depois, acrescentarmos bastante matéria orgânica ou um substrato mesmo que já esteja preparado é fundamental para as plantas que precisam de mais nutrientes e para as plantas que precisam de mais água. E quase sempre estão relacionadas. Ou seja, por exemplo, se fôssemos plantar, imagina algumas plantas mesmo aqui com mais aromáticas, é interessante pôr aqui uma porcentagem das vezes de aproximadamente cerca de 20% na minha capacidade do vaso devia ser matéria orgânica. Que matéria orgânica é? Neste caso aqui está um humus, um humus de minhoca. Vocês também têm... é fácil encontrar hoje em dia. Vocês têm vossos próprios na vossa loja, comercializam. E este humus parece uma terra, repara, parece uma terra preta. O eu adicionar isto não adiciona apenas só a fertilização, que é das melhores e mais naturais. Porque isto aqui é natural. Isto aqui resultou da decomposição de resíduos e através da ajuda das minhocas, não é? Que é um humus de minhoca. Mas ajuda a reter depois mais facilmente a água. Ou seja, as nossas plantas que vão ser plantadas num vaso conseguem aguentar mais tempo sem nós adicionarmos água. Não sei se me faz aqui entender. Portanto, ele consegue ajudar a reter mais facilmente a água. Repara, ele já... Ele ajuda a ter esta... No fundo, melhor a estrutura que vai ajudar a reter a água. Eu vou dar às vezes aqui um... Muitas vezes uma... Nós não estamos agora numa altura... Não estamos com uma altura de muito calor. Mas na altura do verão, até faço normalmente isto. Coloco uma camada na parte superior dos meus vasos antes de adicionar, antes de tapar, depois com outra camada. Que nós já vamos falar daquele segundo ponto. Que é outra boa prática que eu falo aqui. Portanto, adicionar o húmus na fase da plantação e aqui adicionar a porcentagem até 20% seria o ideal. Ok. Por exemplo, numa base de 10 litros. Não é? Termos ali uns 5 litros. Estou a fazer bem as contas. Sim. Uns 5 litros de húmus. Sempre com uma boa camada de drenagem em baixo. Fazer bem esse trabalho de preparação. Uma boa fase da preparação para a nossa planta. Ou seja, a forma como nós vamos preparar as nossas plantações, seja em vaso ou num canteiro no jardim, pensar um pouco... Há outro aspecto que eu aqui também devo referenciar, que é como é que vamos agrupando as plantas. Isso também faz diferença. Ou seja, e principalmente na questão da altura de irmos de férias. Quando as pessoas têm apenas 3, 4 vasos, não os deixem espalhados. Juntem-nos, por exemplo. Ajuda aqueles... Em parte, há ali um microclima que se faz facilmente. Mantemos, por exemplo, isto se for no caso uma varanda com muita exposição solar, é mais fácil juntarem os vasos todos num sítio, todos próximos, não é? Do que estarem todos separados. No nosso jardim devemos também agrupá-las de acordo com as necessidades de água. Por exemplo, não iremos colocar os nossos vasos de suculentas ou uma pequena parte de jardim de suculentas, misturadas com um jardim de aromáticas. Não faz grande sentido, não é? Não faria sentido, claro. Susana, só antes da passamos temos aqui a primeira questão. Já temos perguntas. Exatamente. Não comprando o substrato específico para cátos, é possível fazer mistura da terra com areia? Qual a porcentagem na mistura? No caso, não terem o substrato adequado para cátos. Para cátos, exatamente. Pronto. E é uma pergunta pertinente que acaba por nos... Lá está. As pessoas ficam... Não têm que ter os substratos todos preparados. Hoje em dia no mercado, e vocês têm uma série de gama muito diversificada de substratos, que já acabam por ter... As pessoas realmente podem escolher para aromáticas, não é? Para suculentas, quase para horta, para tudo, não é? Para orquídeas. Para orquídeas, exatamente. Se não tiverem, podem sempre preparar com a base de um substrato universal. Ou seja, na base do substrato universal. Eu, neste caso, até sugiro realmente que se pegue nessa base ao invés de nos pegar na terra do próprio jardim, porque pode ser demasiado argilosa, por exemplo, o que podem muitas plantas... Isso altera a acidez e pode influenciar. Mas se fôssemos colocar a partir de um substrato, neste caso... Universal. Universal. Eu diria que cerca de uns 30% nós poderíamos adicionar de areia. Porque os catos querem realmente uma... Querem aqui um substrato bem levezinho, bem arenoso, não é? Bem solto. Aí a porcentagem é maior do exemplo que explicaste. Sim. Poderia ser um bocadinho maior, sim. Poderia. Eu já vi até algumas... Por exemplo, nós... Eu aqui a consideraria, inclusive, adicionar até outros materiais. Portanto, nós temos outros materiais que podemos adicionar nos substratos, nomeadamente aqui não estão... Mas vocês também os têm disponíveis, acho que já se encontram. As perlites, as vermiculites, que são outros materiais também que acabam por ajudar na parte da sensação de drenagem. Mas adicionando areia, a perlite é um que substitui a areia quando ela não está disponível. Na ordem dos 30% seria uma boa mistura. Ok. Está bem. Outra questão que surgiu. Já surgiu outra. Devemos tapar a terra dos vasos com tela geotéxtil para evitar pragas e ervas daninhas? Dependendo dos cultivos, sim. Se nós estivermos num jardim com grande área, isso é uma boa prática que nos também facilita a manutenção, principalmente num jardim com áreas maiores. E isto vai encontrar aquele segundo ponto que nós já íamos fazer, que eu ia sugerir a seguir, que é a cobertura, aquela velha... Eu referencia às vezes este termo, o mulching, e as pessoas dizem-me o que é que é o mulching? O mulching é uma... Exatamente. O que é? Eu primeiro falei na preparação, não é? Exatamente. Nesta história da importância da drenagem, principalmente se for plantação em vasos. E esta questão que eu ia falar a seguir, do mulching, é uma cobertura de solo que tem muitas vantagens entre as quais reduzir as necessidades, neste caso, reduzir as perdas por evaporação da própria água, ou seja, as perdas que nós vamos ter, porque existem perdas por evaporação e por evapotranspiração. Ou seja, as nossas plantas perdem a água, não é? Mas nós perdemos a água a partir do solo, quando há uma incidência direta. Mas qualquer pessoa pode fazer a técnica do mulching, não é? Podem, por qualquer pessoa. E existem vários materiais, olha, existem vários materiais. Um dos mais conhecidos que é utilizado para plantas ornamentais no jardim é a casca de dinheiro, é um dos mais conhecidos, que as pessoas compram de facto e conseguem colocar e até fica bonito, principalmente em termos decorativos, às vezes contrastar com outro tipo de materiais, com outras cores diferentes. E no fundo é o que encontramos com mais facilidade. Exato. E é muito fácil de encontrar, não é? Vocês disponibilizam e existe, é fácil de encontrar e acaba por ser um material prático, que é muito fácil de, em termos de manutenção, e depois acaba por ser um material natural. Em termos de cobertura, se fosse de plantas, de algumas plantas, portanto de algumas plantas mais até da horta, por vezes pode não ser o recomendado pelo facto de poder alterar um bocadinho o pH, ou seja, para plantas ácidas, que gostam de pH ácido. Exato. E a frequência que devemos mudar. Olha, o mulchingue deve ser sempre feito, preferencialmente quando acabamos de plantar. Construímos um jardim. Se nós colocarmos logo esta cobertura de solo, estamos logo a diminuir as necessidades de manutenção a posterior. Com a questão das ervas daninhas, porque estamos a limitar a entrada da luz e estamos a fazer, lá está, proteger o nosso solo desta transpiração, desta evaporação da água. É bastante positiva a técnica do mulchingue. É, muito positivo. Além de mais, também protege a temperatura. Portanto, ele até é recomendado, eu digo sempre, tanto na altura de muito calor como na altura até de tempo mais frio, nesta altura do ano. Eu, nesta altura do ano, o que é que eu gosto de fazer? Por exemplo, para proteger as plantas. Gosto de colocar, por vezes, um bocadinho de fertilização, apesar das nossas plantas agora ficarem algumas um bocadinho mais paradas, outono e inverno tudo cresce um bocadinho mais devagar. Sim, é mais lento. E tapar com palhas, se forem plantas da horta, ou até serrinho de madeira, também pode ser. Se não for madeira tratada, também poderíamos utilizar. E não é nada de especial, por exemplo, temos aqui este vaso de hortelã, imagina, basta só fazer isto, Rui, não é? Vamos desmistificar aqui a coisa. Sim. Está bem, não é nada de especial. Não é nada complicado. Isto será uma cobertura de solo, neste caso de substrato, que estamos a fazer em vaso, estimular aqui em vaso, que se faz de uma maneira simples, que é colocar uma camada em cima dos nossos vasinhos. Repara, é fácil proteger e é fácil entender que esta nossa camada, mesmo agora no frio, tanto no frio como no calor, tem aqui, são efeitos diferentes, ela vai estar mais protegida, não é? Da incidência dos nossos raios solares. No frio, não vai ficar tão frio o substrato. E no calor, não vai ficar tão quente, portanto não há tantas perdas de água. É benéfico tanto no tempo quente como no tempo frio. Exatamente. Aqui a hortelã está baixinha porque ela agora ficou emvergonhada quando começar agora a ficar os dias com um bocadinho mais frio. Pronto, mas poderia ser com palha, por exemplo, com palhinha ou com feno, existem vários materiais. Essa é uma alternativa também. É outra alternativa. Uma boa prática que as pessoas podem fazer, mesmo na jardinagem, e associando esta questão do mulching, é principalmente para jardins maiores, podem, na altura das podas, nós estamos no outono, esta é uma altura das podas, o que podem fazer é, portanto, estamos a falar de podas até mesmo de cérebro, de qualquer tipo de planta. Qualquer tipo de poda. Até plantas mais arbustivas, linhosas, e, obviamente, que todo tipo de podas, nós vamos ter a parte da folhagem, ou seja, as partes mais vegetativas, não é? E vamos ter essas partes linhosas que, muitas vezes, as partes das folhagens, ou seja, as folhinhas velhas, etc., podemos colocar num compostor. E é importante aqui a compostagem, a vermicompostagem, para quem tiver essa disponibilidade, e eu acho que já não há desculpas para não ter, porque mesmo em pouco espaço podemos fazer. Exatamente, sim. E a compostagem, o que é que é? Seria transformarmos os nossos resíduos, que vão sobrando, não é? Que vão resultando do nosso jardim, em fertilização natural. Exatamente. Basicamente era quase... Aquilo que já não importa, que já não tem importância, não é? Exatamente. E que podemos dar uma nova vida. Imagina, Rui, neste caso, imagina... As pessoas podem, de facto, vir comprar o humus, não é? Exato. Aquela necessidade que eu falei, que é um ótimo fertilizante, ou podem produzir elas esses humus. A questão das lenhas, ou seja, das podas, muitas vezes esta parte mais dos caldos linhosos, não é? Esta parte mais arbustiva, mais dura. Já existem os trituradores, não sei como é que se chama, qual é o termo exato, mas existem, no fundo... São trituradores, basicamente, que vão reduzir esses resíduos mais linhosos, e podem quase transformar aquilo num género de destilha, que também pode ser utilizado para fazer mulching. Ok. Portanto, se reparares, nós podemos, muitas vezes, o que é que significa um jardim eficiente? É tentarmos pensar nas necessidades, minimizar as necessidades de entradas, neste caso, de recursos, ok? Portanto, mencionaste muito o reaproveitamento. Reaproveitamento. E minimizar as saídas também, neste caso, de resíduos, não é? Ou seja, tentámos, porque não, reciclar internamente, no nosso jardim, estas saídas de resíduos, porque eu vejo muitas vezes, e fico um bocadinho chocada, também moro numa moradia, tenho uma zona de muitas moradias, e vejo muitas vezes os caixotes de lixo, não é? Cheios de muitos resíduos do jardim. Bem, se nós tivéssemos, começássemos todos a ter um bocadinho também mais de consciência de que é possível pegar nesses resíduos e transformá-los, não é? Sem grandes complicações, porque não em, lá está, em nutrientes, em materiais para fazer o mulchinho das nossas plantas. Portanto, estamos aqui a fazer um ciclo fechado. Claro, estamos a promover a sustentabilidade, não é? Exatamente. E até acabamos por poupar mais, não é? E pouparíamos mais resíduos. E temos que comprar novamente outro substrato, novamente outros produtos. Exatamente. Por exemplo, fazermos as nossas mudas de plantas. Por que não? Algumas plantas, nem todas nos facilitam isso, mas algumas facilitam. Olha, as suculentas, como eu falei há pouco. E até mesmo algumas plantas aromáticas, é muito fácil fazer mudas. Portanto, é fácil fazer mudas, fazer novas mudinhas, fazer novas plantas. É extremamente fácil. Existem algumas aqui. Pode não parecer, mas é verdade. As suculentas são fáceis? É fácil, super fácil. Elas enraizam com muita facilidade. Aliás, através de uma folhinha, elas começam a brotar raízes. E eu posso dizer, estas aqui nasceram ou brotaram. Repara que estão aqui três variedades diferentes. Exatamente. De forma natural, caíram. Estas folhinhas, quando ficam pousadas, elas começam a brotar raízes, muitas vezes, e elas próprias dão novas plantas. Ou seja, é fácil... É o caso dessas, não é? Exatamente. Agora, nem toda a gente tem paciência, de facto, para ter que fazer plantas. E ter um viveiro de plantas em casa. Mas é possível, sim. É possível. Nós fazemos uma série de ações. É possível e deveria ser, não é? E deveria ser. Para regar, por exemplo, que tipo de ações é que as pessoas podem ter, mesmo depois da questão da rega, que é importante. Sim. Exatamente. A questão eficiente da água passa por muitas formas de tentarmos aqui trabalhar, principalmente as plantas que precisam de água, de serem regadas. Olha, práticas simples que podem ser feitas. Mas, por que não reaproveitarmos a água da cozedura dos nossos alimentos? Nomeadamente, quando não existem gorduras. Água de cozedura de leguminosas. Água de cozeduras de uma sopa, não, porque a gente vai comer a sopa, mas... Água de cozeduras, sim. De leguminosas será um bom exemplo, até mesmo de uma batata sem ser de leguminosas. Ou seja, às vezes existem águas que quase que vão para o ralo, desnecessariamente. E que já têm os nutrientes que até são necessários para o desenvolvimento dos plantas. Exatamente. Aqui convém só dizer que é importante que não tenha sal, porque se vê sal, já complica. Depois poderíamos fazer uma série de outros cuidados, como, por exemplo, quando nós vamos tomar um banho, no início do nosso banho... Estava a pensar precisamente nisso. Quando nós vamos tomar um banho, no início do nosso banho, enquanto não sai água quente, muitas vezes esquecemos que aquela água está aí para o ralo abaixo. Exatamente. Porque não aproveitamos essa água, não é? Às vezes num alguidar perto e trazemos esse recipiente maior, menor. A gente hoje em dia tem facilmente, arranja um alguidar qualquer e reserva essa água... Precisamos aproveitar para a rega do nosso jardim, para as nossas plantas. E porque não regar? Exatamente. É uma água limpa. Completamente limpa. E podemos utilizar para regar as nossas plantas. Poderia ser outra prática. E pode parecer que pouca diferença vai fazer. Quer dizer, mas as pequenas diferenças todas juntas acabam por ser... Claro. São pequenos gestos que fazem grandes diferenças. Fazem grandes diferenças. Exatamente. Aquela velha história que todos nós podemos contribuir para fazer a diferença. Outra boa prática em relação à rega, Rui, que eu acho que é importante realçar, é que muita gente, às vezes diz-me também, e até acabam por alegar um pouco isso, que até gostavam de cultivar mais, mas depois não têm tempo, não têm disponibilidade. Acho que toda a gente hoje em dia tem falta de tempo. Eu não sei se... Eu acho que sim. Exato. Eu digo sempre que o jardim, de alguma maneira, serve exatamente também para isso. Para nós... Mas tu encontras as respostas para tudo, não é? Por exemplo, para a falta de tempo já tens uma resposta. Já tenho uma resposta. Vai ser o teu próximo conselho. Exatamente. Que é... Primeiro, não é só para a falta de tempo. Seria até para ajudar aqui as pessoas que têm mais dificuldade em poderem, às vezes, perceber como é que elas conseguem controlar as necessidades da água, etc. Os sistemas de rega automático, eu digo sempre, parecem um investimento inicial e hoje em dia existem soluções para tudo. Olha, este mini kit, por exemplo, aqui de jardim... Até era oportuno de mostrarmos mesmo a abrir aí uma lógica para ver. É, mas podemos aqui ver. Este mini kit tem, inclusive, é um controlador e aqui um género de, no fundo, de... Acaba por ser um temporizador, não é? Exatamente. Que nos vai permitir nós controlarmos aqui, ou seja, vamos poder colocar no relógio indicar quantas vezes é que nós queremos que rega e depois vamos ajustando conforme o tipo de tempo que estiver. Isto vem em resposta às pessoas que dizem que não têm tempo para regar. Por exemplo, faz uma sugestão. Mas, eu não sei se aqui... Pronto. Ele vem aqui com o tubo, ele diz-me aqui, aqui fora diz que é até 20 plantas. O que é que isso significa? Que nós vamos retirar aqui a nossa mangueirinha, a uma maneira, em um género de uma pequena... Um pequeno tubo. Ele está aí preso, Rui. Acho que não vou conseguir porque ele está preso. Está preso em dois sítios. Eu vou tentar tirar. Pronto. Mas é simples. É bastante simples. Se calhar tínhamos que arrancar tudo. De alguma maneira, o sistema de rega, este género de sistemas de rega que vêm em modo de kits, serve mesmo para pequenos espaços e ajudam-nos a facilitar a tarefa e também a poupança de água. Porque, como digo, às vezes parece que estamos a fazer uma aposta e são sistemas que não são assim tão caros quanto isso. Precisamos de sistemas mais pequenos assim. Acabam por compensar a médio e longo prazo. Pronto. Exato. Porque nós vamos regando um pouquinho... É um investimento, não é? De certa forma, é um investimento que vamos ter lucro mais tarde. Mesmo, por exemplo, na questão de ir de férias. Tens logo este problema resolvido, ir de férias, que é... Ah, e tal, como é que eu vou fazer agora durante as minhas férias? Depois, outra questão, que é nos tempos mais quentes, principalmente tempo de primavera-verão, por vezes as plantas vão precisar de mais água, mas não precisam de mais quantidade de uma vez só. Precisam de serem regadas com frequência. Ou seja, pequenas quantidades, mas mais vezes, se calhar, do que uma vez por dia. Ao invés de pegagem em dois ou três litros e deitares aqui nesta planta em sopar só porque está muito calor, ele está realmente bem preso, não está? Sim, mas depois é assim que eu acho que já conseguimos. Pronto, ok. Estás a ver bem este tubo que vai esticar e, neste caso, vamos... E depois tem as pontinhas que se ajustam de acordo com a necessidade, ou seja... Ah, está o temporizador que eu falaste ao fundo. É. Temporizador que funciona, neste caso, a painel solar, por exemplo. Pronto, isso é importante, realmente, sim. Este temporizador já funciona, nem precisa exatamente. Tem baterias que carregam com o sol, não é? Acho que nem vais precisar, não sei se tem aqui... Deixa eu ver. Ele acaba por carregar com o sol e aqui... Pronto, mas acaba por funcionar aqui, tu regulas aqui. E depois tem outra questão que vai responder a uma necessidade que muitas vezes, às vezes, há pessoas que se queixam que é, não tem o ponto de água numa varanda. Sim. Isso é um dos principais pontos. Exatamente. E aqui tu podes pôr para pouco espaço, para poucos vasos. Isto vai precisar de pouca água. Isto depois, neste caso, como é que nós faríamos? Faríamos de acordo com a quantidade de vasos, íamos pôr aqui as nossas saídas. Portanto, iríamos ligar isto... Nós não vamos fazer agora aqui a montagem, mas iríamos ligar isto... Iríamos ligar isto aqui ao nosso controlador, que iria ficar a beber num depósito de água. Ok? O depósito de água. Pode ser a água que tu colocas, obviamente, mas porque não guardares a água da chuva. Claro que não vais ter a água da chuva, se calhar, com aquela quantidade necessária na altura da primavera-verão. Mas podes realmente guardar também a água da chuva. Hoje em dia, já existem... Eu até tinha aqui, acho que... Podes pegar num pequeno bidão que consegues guardar e depois ir retirando a partir daqui. Por exemplo, este poderia vir a beber num bidão destes. Imagina, este controlador. Encarregas aqui meia dúzia de vasos e, se calhar, não gastas metade da água que gastarias a regar com o teu regador. O regador convencional. Não sei onde é que ele está. Temos aqui, acho que está do teu lado. Está aqui, está aqui. É a procura do regador. Portanto, por vezes, o que é que nós temos tendência? A regar. Também acabamos por, se tivermos pouco cuidado, dispersamos muita água. Ou seja, acabamos por desperdiçar bastante, não é? Porque temos tendência a molhar, às vezes, por fora. Até pode ser prejudicial para a planta, não é? Não é necessário também... É. Idealmente, às vezes, ter o cuidado de, por exemplo, adequar, às vezes, o regador mais pequeno de acordo com os vasos e regar, mesmo junto do pé da planta, é uma boa prática. Não regar a mais, de forma a que não haja ali... E com este kit conseguimos controlar, não é? Por exemplo, um kit de rega só estou exatamente... Portanto, com este kit não há desculpa, para quem não tem tempo para regar. Não, não há porquê. Porque mesmo que não se tenha, realmente, o ponto de água numa varanda, nós conseguimos ir beber, não é? É um depósito. Ou seja, isto consegui buscar a água a um depósito que nós tivéssemos, por exemplo, na proximidade dos meus vasos. E também é de fácil montagem e instalação. E é de fácil montagem. Ele vem com uns kitzinhos que dá para furar. Vamos furar e vamos colocar as nossas pontas onde fosse necessário. Portanto, neste caso aqui, imaginei que eu precisava de pôr. Nas suculentas não seria necessário colocar. Juntava três, quatro vasos na proximidade. E depois passaria ao tubo e colocaria as minhas pontas de acordo com o número de vasos. Portanto, este aqui dá até 20 plantas. Eles aqui indicam. Existem realmente para vários... Este aqui diz-me aqui até 20. Até 20 plantas. Depois, eu presumo que estes aqui, dependendo do tipo de sistemas, alguns dá para regular até o caudal. Ou seja, fechar ou diminuir. De acordo com perceber, lá está, se as plantas precisam de mais ou precisam de menos água. Algumas plantas aromáticas precisam de menos água do que algumas plantas de flor. Algumas plantas do jardim em si. Ornamentais. Portanto, é preciso realmente perceber um bocadinho esta... Algumas boas práticas que nós possamos fazer e ir mudando, alterando... Essa informação da rega convém também termos alguma informação, não é? Algum conhecimento antes de escolhermos a planta. Até como te referiste no início aqui do nosso workshop, não é? Sim. Exato. É importante termos aqui uma percepção. Quase se reparares bem, muitas vezes, aquelas etiquetas gerais em que dizes, não é? Água média. Há uma regra que eu digo sempre. Acho que não há planta nenhuma que goste de estar encharcada. A menos que sejam as plantas aquáticas. Mas, por vezes, a maior parte das pessoas até ignora essa informação, não é? Retira. Pronto. Também é verdade. Mas a maioria das plantas, portanto, nenhuma delas gosta de ser encharcada. Depois, quase todas dividem-se em dois grupos. Aquelas que são pouco tolerantes a terem sempre o substrato molhado. Neste caso, imagina estas. Não iriam gostar. Estar numa terra que nunca fica seca. Ok? Elas precisam de ficar na terra seca durante algum tempo, porque elas aguentam, como digo, muito tempo sem água. E aquelas que são, portanto, essas que são tolerantes ou que são intolerantes à tal terra sempre úmida, portanto, precisam de ficar com a terra seca entre regas. E aquelas que, pelo contrário, têm sensibilidade a ficar com a terra seca. E aí são mais as plantas da horta, não é? Ok. Mas que também variam conforme as estações do ano, como tu referiste há pouco, não é? Sim, claro. Vai variar conforme as estações do ano, porque nós temos algumas perdas por evapotranspiração também, ou seja, a queda das próprias plantas. O que é que se faz? Há um truque que se faz, normalmente, mesmo na parte da horta, que eu costumo dizer, lá está, conjugar plantas mais altas com plantas mais baixas na proximidade, muitas vezes ajuda a proteger estas questões da evapotranspiração, que é, por exemplo, imagina, pôr plantas que perdem muita água, folhas de alface perdem imensa água, ou folhas de couve, mas pôr plantas, essas plantas, na proximidade, outras que crescem com altura, que criam alguma sombra, vai facilitar essa gestão das próprias, neste caso da evapotranspiração, essa gestão da água em si. É um pequeno gesto que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença, exatamente. Às vezes o criares, há muita gente que diz, ah, tenho uma varanda com muita exposição, um sítio com muita exposição solar, eu não consigo aguentar as plantas na altura do verão, seca tudo. Se tiver esta forma ordenada. Exatamente, no último caso, crias um género de uma ceb, um género de uma ceb, não um género de uma pequena vedação, nem que seja com base em materiais mais naturais, que te facilitam isso, criar esse sombreamento que, de alguma forma, ajuda a proteger também as plantas. Ok. Mais questões. Com a rega gota a gota também poupamos água? É fácil fazer? É fácil fazer, é muito mais fácil fazer. Eu posso dizer que não tenho nas 100% do meu jardim todo, mas tenho 90, diria que 95, não tenho, olha, não tenho nas aromáticas, porque acho que não há necessidade realmente, é muita, pouca necessidade da água e das exigências que elas têm para a rega manual não me compensam a necessidade de estar a colocar lá. Então aconselhas o sistema gota a gota? Mas eu aconselho sempre o sistema, qualquer pessoa, independentemente depois do espaço que tenha, a ajustar um sistema. E como já há sistemas que, mesmo para um pouco número de baços, conseguem tentar resposta sem pontos de água, é muito fácil de montarem, como digo, é fácil de ajustar. E permite-nos, se calhar, quase que se paga rapidamente o próprio investimento. Ou seja, o custo maior que possamos ter no início, o custo de investimento de comprar um sistema, de alguma forma, acaba por compensar, ser compensado com a poupança de água. E como é que é feito, assim, de uma forma resumida? Não, de uma forma resumida, o que nós faríamos era, como te digo, faríamos aqui, ao ajustar as saídas, devem ter aqui outras pontas para sair, tem aqui estas pontinhas. Tínhamos que furar aqui com este sistema, furaríamos aqui esta mangueira, de acordo com as nossas saídas, e depois isto encaixa, repara, isto aqui encaixa, e é muito fácil de fazer, de adaptar, conforme o número de baços que nós tivéssemos. Exatamente. Aqui teríamos até 20 pontas. Depois tem aqui este género de décimas pinçazinhas que dá para ajustar ao vaso, ou seja, para segurar a minha ponta, isto aqui está fechado, para segurar a minha ponta, a fixar, exatamente, aqui nos vasos. É claro que aqui nos vasos não se justificava para três vasos, mas nós, quer dizer, não se justificava, é como te digo, tudo é relativo. Para mim, acho que, mesmo numa pequena varanda, a meu ver, justifica-se, principalmente porque, pela questão, a menos que a pessoa nunca saia de casa, até por essa questão. Assim, vamos de férias e não temos a preocupação. Eu vou de férias... Não temos que pedir ao nosso vizinho, né? Exatamente. Quando venho de férias, tenho lá as minhas plantas bonitas, e isso é também um descanso bom. Depois, existem outros cuidados que nós podemos ter, há bocadinho, não falei, Rui, já agora, que eu, às vezes, aproveito muitos resíduos da minha cozinha, sem serem diretamente para o combustor, em que posso, quase que de uma maneira prática, reutilizá-los de imediato. Como é a casca dovo? Acho que toda a gente já ouviu falar. A casca dovo, como é que ela pode ser reutilizada? Eu não deito casca dovo para o lixo todo. E a casca dovo pode ser aproveitada, também não colocada propriamente logo de imediato esmagada, porque é muito difícil reabsorbermos, não é? Portanto, aquilo é duro, acaba por ser, a fundo, um produto mais rijo. Mas é importante que, se nós fizermos aqui, o cuidado de deixar secar durante uns dias, e depois reduzir aquilo a um pó, que é colocado, pode ser na parte superior, ou até envolvido no próprio substrato quando vais plantar, é uma maneira de aproveitar a casca dovo direto. Podemos colocar diretamente ou envolvendo no substrato. Exatamente, exatamente. É um gesto super simples. Super simples. Aproveitar alguns materiais, como alguns resíduos também, que podem nos facilitar, às vezes, até uma fertilização rápida, principalmente em fases de floração. Rica em fósforo e potássio, como é que as cascas de banana, por exemplo, fazeres um chá de casca de banana. Quando a casca de banana, em vez de deitares para o lixo, ou até mesmo para o combustor, antes disso, colocar em água, e fazeres uma infusão, ou fazeres uma decoção, deixar ferver um bocadinho, e essa água depois utilizares para poderes... Aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, aproveitar as tais águas de cozedura, de alimentos, não é? De alguma maneira. Há alguns exemplos das cascas dos nossos alimentos, que em vez de irem para o lixo... Por exemplo? Podemos reaproveitar. Exatamente, pronto. Aproveitar de uma forma mais direta, não é? Mais direta, sem ser antes ainda da reciclagem. De certa forma, tem uma forma mais saudável para as nossas plantas, não é? Claro, acaba por ser tudo mais natural. Principalmente se for para a horta. E temos nutrientes para as plantas. Estamos a dar uns nutrientes de uma forma natural. Exatamente. Há muitas maneiras de nós aqui trazermos a eficiência, mas eu acho que aquela que mais apela é a boa gestão da água, sim, porque é um fator muito importante. A luz, toda a gente... Ninguém vai controlar aqui a exposição solar. Mas as plantas precisam de água, luz e nutrientes. E a gestão dos nutrientes. A gestão dos nutrientes. Se as pessoas fizerem a compostagem ou vermicompostagem... Portanto, a diferença entre uma e outra é que uma não tem os vermes, não tem as minhocas a ajudar o processo e a outra tem, não é? Portanto, a vermicompostagem, que gera alguma confusão a algumas pessoas e que até acaba por ser um processo bem simples, é muito fácil de ter, mesmo em pouco espaço, e é mais rápido, tem essa vantagem. Também seriam boas práticas para as pessoas adotarem. Eu acho que se toda a gente imagina que toda a gente adotasse nas cidades um compostor para transformar os resíduos, não é? Do próprio jardim e da própria cozinha, porque não? Sim. Para transformá-lo em nutrientes para as nossas plantas. Já viste aqui a vantagem que seria? Sim, sim. A quantidade de resíduos que nós estaríamos a diminuir, neste caso, de enviar para a terra. Eu acredito também que muitas pessoas também desconhecem essas técnicas e por isso também ainda não o possam fazer. E por isso é que estamos aqui. Estamos a passar precisamente essa informação para poder ser publicada. Exatamente. Se calhar também é um bocadinho assim. Mas hoje em dia acho que já começa a ser... Acho que já toda a gente pelo menos ouviu falar o que é compostagem, não é? Exato, sim, sim. Acho que toda a gente ouviu falar. E mais formas, poupa-se de água. Mais... Olha, há pouco referi-te que as suculentas são das plantas, não é? Aliás, o que é o mais conhecido são as plantas que não é necessário regar com tanta frequência. Para além das suculentas... Outras plantas que são... Olha, plantas, por exemplo, que consegues manter facilmente com menos água do que plantas... Os cates também, não é? São das mais conhecidas? Sim, os cates e as suculentas são todas da mesma família. Ok. Mas existem algumas, mesmo até algumas ervas aromáticas e medicinais, são no fundo são sempre variedades até mais autótomos, mais do nosso Mediterrâneo, como por exemplo alfazema ou alecrim. Há plantas que precisam de realmente bem menos água do que outras plantas típicas de jardim em si. Mas diria que... E são aquelas, como tu referiste, que no verão precisam de alguma água e no inverno praticamente não precisam. É praticamente... Quase não precisam porque praticamente estamos a falar de plantas que estão no exterior, não é? Estamos a falar de plantas de exterior. Neste caso não estamos a falar de plantas dentro de casa. Estamos a falar mais e a focar mais na parte exterior. Mas seriam realmente plantas que precisam de menos água do que outras plantas de... Enfim, isto porquê? Porque elas são, elas na sua flora, no seu habitat natural, elas estão em zonas muitas vezes bentosas e em terrenos com até pouca fertilização, não é? Muternosos, em que não têm assim tanta água disponível. É só a água da chuva. Portanto, em outono e inverno elas quase nem precisam de água. E nos jardins das pessoas, portanto em qualquer pessoa de jardim de cidade, desde que tenham muita exposição solar e que não sejam locais muito abafados, elas também conseguem manter-se praticamente se nós tivermos tudo bem desenvolvido com a tal mulching, com estas questões todas que eu falei no início... Com as técnicas que tu falaste, exato. São plantas que se vão conseguir manter muito facilmente. É muito facilmente manter jardins com alfazema, com alecrim, com, eu não falei todas, tomilho, os tomilhos também são, existem muitos até, o tomilho bela luz é uma variedade que se consegue manter muito facilmente, forma quase que sem grandes necessidades de água. Claro que na primavera e verão vão precisar mais, mas sim, essas seriam sempre boas opções para escolher. Depois existem algumas plantas mesmo de flor que não são tão exigentes assim a nível de água, mesmo plantas com flor, como por exemplo algumas roseiras. Repara que tens roseiras que são extremamente rústicas, algumas plantas de jardim que são extremamente rústicas, que conseguem aguentar bastante. Olha, tem aqui um exemplo destas rústicas. Dentro das rosárias existem umas que precisam mais de água do que outras. Sim, estas rústicas que já são cultivadas quase que até mesmo na área das jardinagens dos viveiristas, não é? Já as disponibilizam nesta altura próxima do Natal. Aparecem muito nos centros de jardinagem. É verdade. Também são plantas que não precisam tanto de água assim. Porque, curiosamente, elas no seu habitat natural conseguem rastar, aguentar quase que só com a água da chuva. Nesta altura elas florescem, inclusive vão dar flor nesta altura do outono e inverno, não é? Ficam com essas cores bonitas. Existem brancas, rosadas, existem alguns tons diferentes. E, portanto, existem realmente algumas plantas. As pessoas devem ter esse cuidado quando vão plantar. Quando vão plantar, quando vão escolher plantas para o seu jardim, terem já alguns cuidados nessa escolha. Perceberem se são plantas que precisam de mais água, menos água e tentarem jogar com isso. E nas plantas de interior? Bem, as plantas de interior serão sempre plantas. Nenhuma delas gosta de ser encharcada. E, depois, dependendo das variedades, algumas vão precisar um bocadinho de mais. Ou seja, eu digo sempre que o importante é perceber se o nosso vaso está ou não a ficar muito seco. Ou seja, se precisa estar a ficar seco. A boa regra é só regar. Só regar isto para todas as plantas de interior. Quando tu sentes que colocas um dedo aqui no teu substrato, e se colocar aqui um dedo neste hortelã e retirar, ele sai assim. Repara. Sai não muito sujo, neste caso, mas sai com terra agarrada. Ou seja, ele está um bocadinho úmido aqui, ok? Que está úmido. Está úmido. Ou seja, com terra, significa que aquela terra está úmida. Ele estava cá fora. Não tem andado a fazer grandes chuvas, mas estava cá fora e ainda tem umidade. E eu não tenho andado a regar, mas estava numa zona que... Portanto, significa que não é necessário colocar metade. Exatamente. Ou seja... Agora... Sim. Aqui não tens problema nas suculentas, mas nessas poderás ter, porque algumas podem ficar um bocado sensíveis se a gente esquecer delas. Formas de armazenar a água das chuvas. Formas de armazenar a água das chuvas. Olha, tens várias formas. Nós, de facto, podemos, porque não, principalmente em casas, se calhar num apartamento, mesmo num apartamento, nós podemos, porque não nas nossas varandas, nos nossos terraços, colocarmos alguidares, não é? Os tradicionais alguidares. Exatamente. Os tradicionais alguidares e colocados... Às vezes é tão evidente que acabamos de nos esquecer, não é? Exatamente. Temos, se calhar, vários em casa. Isto porque a água da chuva não deixa de ser, principalmente para plantas de interior e para algumas plantas de interior que são muito sensíveis a algumas substâncias que estão na água, etc., nomeadamente calcária, etc. Então, a água da chuva acaba por ser sempre, como se diz, a água da chuva é a melhor água para as plantas. É benéfico, não é? É benéfico. Então, o poder guardá-la e deixar estar alguns alguidás e depois guardar, por exemplo, nestes depósitos, como nós mostramos há pouco, nestes aqui, não é? Portanto, nestes depósitos que podem, inclusive, ficar fechada, é uma boa maneira de aproveitarmos o recurso natural. Ou até mesmo os regadores, que tu mostraste há pouco, não é? Sim, exatamente. Se deixarmos no exterior, numa altura que esteja a chover, o regador vai encher com a água da chuva e está pronto para regar as plantas. Se colocares aqui nos bidons, vais conservá-la mais facilmente. Rui? Existe algum recipiente, além deste que nós vimos que... Eu acho que existem, este aqui mesmo, este bidon que eu mostrei agora, existem vários volumes. Portanto, este aqui, se não me engano, é de 20 litros. Por exemplo, só para ter aqui uma percepção de 20 litros, consegues armazenar. Parece pequenino, mas mesmo 20 litros é alguma coisa. Mas existem uns que armazenam 40, 50 litros. Portanto, existem vários tipos. Olha, e depois como é que fazemos a gestão eficiente dessa regra? Portanto, a gestão eficiente da água. Existe um horário que é estipulado para fazer regra? A boa regra diz que, normalmente, e principalmente em alturas, mas eu acho que digo sempre isto, tanto no inverno como no verão. Quando digo inverno, verão é outono, inverno, como primavera, verão. Devemos privilegiar sempre a regra de manhã. Ok. Então, deixa-me só fazer uma pausa, porque isso é uma questão que surge com frequência. Por exemplo, no verão existe aquela tendência, nos momentos em que está mais calor, a pessoa ir diretamente regar a planta e pensar que a planta está em sofrimento porque tem cedo, não é? Porque realmente era necessário ser regada. É um erro, então? É um erro. Ok. Deve ser de manhã. Exatamente. Ok. Ou seja, deve ser preferencialmente de manhã, fora das horas de calor. E evitar, e principalmente se for, nunca deve ser nas horas de calor, não é? Nenhuma rega deve ser feita nas horas de calor, não é? Até porque quando vais regar nas horas de calor, a tua planta, o teu sobretudo pode estar quente. Portanto, estás ali quase que a cozer, não é? A adicionar uma... Percebes? Uma água que não vai ajudar. Há aquela associação de ideias que quando nós temos sede com maior calor, também poderia acontecer com a planta. É, mas não. Uma boa gestão da água deve ser sempre feita, principalmente no calor, mas mesmo no outono e inverno eu prefiro sempre regar de manhã. Está bem? Sempre preferencialmente de manhã. E isto, claro, no outono, se calhar na primavera, verão, vamos fazer uma rega às vezes, naqueles dias mais quentes, naqueles tempos mais quentes, com uma frequência. Sim, com uma frequência. Se forem dias... Se forem alturas muito calor mesmo, pode ser necessário regar às vezes de manhã, não é? Que é bem cedo e às vezes uma vez ao final do dia, por exemplo. Pode ser necessário fazer isso. Mas lá está, estou a falar aí no ajustar um sistema de rega para regar, aumentar a frequência da rega e não o caudal. Não sei se me faço entender o que é. Sim. Basicamente era regar mais vezes, mas sempre com quantidades mais reduzidas. É preferível, quando há maior necessidade, quando está mais calor, é preferível regar mais vezes com pouca quantidade e isso nós fazemos uma boa... Conseguimos controlar muito bem isso nestes sistemas automáticos do que regar muita vez, regar, portanto, muita quantidade uma vez só. Tem aqui uma questão que tinha no seguimento do que falámos. Mesmo quando a água está verde, se podemos regar com a... Então, ao pouco mencionaste, aproveitamos a água da chuva. Sim. Quando a água está verde, não há problema nenhum fazendo a rega? Não há problema nenhum. Não, não há problema nenhum. Ok. A água fica em si verde, não é bem verde, não é? Quem fica às vezes bem... Pode haver alguma camada de micro-organismo que fica e que faz esse trabalho. Ok. Então não é prejudicial para as nossas plantas? Em baixo, um laguinho, não é? Também ias buscar com alguns limos, alguns verdes e não havia problema nenhum para as nossas plantas. Sem problema nenhum. Está bem, Rui? Susana, queres deixar-nos aqui algum conselho que não tenha sido falado? Algum tema que não abordámos? Olha, Rui, eu aqui, eu digo sempre que nós podemos ter, trazer os jardins para dentro de casa, temos os nossos jardins, tem muitos benefícios para nós, nós seres humanos e para o ambiente em geral. Portanto, mais jardins nas cidades são necessários. E não só para o nosso bem-estar, porque repara, vamos também diminuir toda a absorção do calor em si. Imaginou que é todo o cimento, não é? Que nós temos a irradiar o nosso calor, o calor que acaba por ser, por chegar e portanto a absorção, quanto mais verde melhor, desse calor é nos facilitada com os jardins e depois tem os benefícios que tem para a nossa saúde e bem-estar. Claro. E hoje em dia já temos tantas ferramentas à nossa disposição. Tu mencionaste várias que nos permitem poupar água, que nos permitem poupar tempo. Poupar tempo, isto o tempo porque, bem, a questão do tempo é sempre relativo, não é? Portanto, é importante percebermos que um jardim serve, obviamente, para apreciarmos, mas também precisa da nossa atenção, do nosso tempo. Aqui, o termos às vezes um bocadinho de cuidado, não precisamos implementar tudo de uma vez. Como é que eu vou ser eficiente na minha jardinagem ou na minha vida, no dia a dia? Eu não faço tudo 100% bem, ninguém faz tudo 100% bem. O importante é que a gente considere que podemos fazer pequenas mudanças uma de cada vez. Eu não tenho lá para já um triturador para as minhas podas do meu jardim linhosas. Ainda não tenho. Pronto, tudo bem. Neste momento faço a ver minha compostagem. Neste momento já tenho o meu sistema de rega. Ou seja, podemos fazer as coisas lentamente, gradualmente, ir implementando gradualmente, mas não deixar, de facto, trazermos o jardim. Eu sou realmente a poluição, uma amante de jardins e hortas. Claro, faz todo sentido. Mas acho que há uma necessidade crescente, de facto, nas pessoas de trazerem os jardins para as suas casas, sem esquecer... E acaba de ser uma atividade relaxante de cuidar do nosso jardim, não é? Sim, sim. E também nós não podemos pensar que, para um planeta sustentável, para um planeta mais sustentável, para nós traduzirmos, trazermos melhorias no nosso comportamento, não é? Para diminuirmos o impacto no ambiente, nós temos que estar bem. Portanto, nós temos que estar bem. Nós temos que, primeiro, tratar de nós também, não é? Portanto, os jardins não deixam de ser uma forma de trabalharmos aqui a nossa saúde e bem-estar. Agora, sem fazer as neiras. O evitar de todo produtos químicos, que eu não falei sequer nisso, porque nem sequer considero isso. Claro. Esqueci-me dessa parte, mas acaba por ser importante. Acabou por não ser um esquecimento. Foi. Acabou por ser. Até porquê? Porque, na prática, eu, por exemplo, não vou tratar uma praga do todo com um químico. Portanto, aparece uma praga, tento arranjar a forma de, com os produtos que já existem no mercado, ecológicos, ou naturais, que eu faço em casa. Tenho muitas receitas no meu site, mas outros produtos que às vezes podem não funcionar e nem toda a gente tem que ter paciência para fazer essas receitas, vocês comercializem. Já existem muitas opções de produtos ecológicos. Sim, nós temos, aproveito até para dizer, nós temos uma gama ecológica. Ecológica, exatamente. Que diz mesmo que cobre o regulamento da agricultura biológica, que é um regulamento europeu, que está lá, vai referenciar nas embalagens. Não só na secção de jardim, mas em vários produtos, não é? Em vários produtos, não é? Exatamente. Portanto, hoje em dia não existem faltas de produtos no mercado que nos facilitam as nossas boas práticas. Portanto, podemos ter jardins, ter mais jardins, ter mais horta. O cultivar um manjericão em casa evita que eu vá, ter que obrigatoriamente pensar no manjericão quando vou fazer uma massa, ou uma salsa, ou o que quer que seja. Ou um hortelã, não interessa. Mas, sem esquecer que ter muitos jardins, ter o meu jardim em casa e depois ter algumas práticas sem consciência, não é? Pegar nos resíduos e deitar todos assim à toa, sem me preocupar para onde é que eles vão. Susana, só uma opinião final, quanto tempo é que tu achas que uma pessoa tem que dedicar por dia ao seu jardim? Um bocadinho assim relativo, não é? Depende das plantas que tem. Depende das plantas que tem, depende da área em si que vai ter, depende daquilo que, repara, plantas ornamentais exigem menos atenção do que plantas da horta, não é? Eu sou a mulher das plantas da horta, claro que você já te diz, e eu não vou enganar ninguém. Agora, se nós apostarmos no tal bom planeamento, que é pensar como é que eu conjugo as coisas, como é que eu oriento as coisas, oriento no sentido de plantar os cuidados que eu devo ter, de facto, na organização do espaço, o dar o espaço certo para aquelas plantas, o conjugá-las de uma maneira adequada, esse primeiro tempo que eu penso que as pessoas não gostam de planear, as pessoas gostam de pegar nas plantas e vamos embora. Que é importante, precisamente para rentabilizarmos mais tarde. Exatamente, porque se nós fizermos um bom planeamento, a forma como eu conjugo algumas plantas é realmente pensada, não é? Para nos facilitar a manutenção a médio e longo prazo. E para não desistirmos do nosso jardim, não é? Sim, e atenção, que quem queira cultivar, seja o que for, tem que estar preparado para aprender uma coisa que a natureza nos diz e que vai levar isso para a nossa vida, que é, nós não controlamos tudo. Portanto, aceitar que vai haver perdas, aceitar que uma planta ou outra vai morrer, aceitar que, de facto, vai haver uma praga que vamos ter que tratar, não é? E dessa forma é que vamos aprender, não é? E é dessa forma que vamos aprender. E passando o nosso ensinamento para outras pessoas. Claro, mas isso faz parte do processo, não é? Claro. É assim, na horta, em qualquer sítio. Excelente forma de terminarmos o nosso workshop. Obrigado uma vez mais pela tua presença. És sempre bem-vinda e trazeres o sistema da sustentabilidade que está em foco, principalmente nesta semana. Nesta parte, nesta semana sim. Estamos na nossa Green Week. Obrigado também a Si. Obrigada e ao Rui. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado também a Si que nos esteve a acompanhar. Já sabe que até ao próximo dia 28, a Green Week está no ar, com uma agenda recheada de eventos ligados à sustentabilidade para um habitat mais positivo. O vídeo fica de imediato disponível no Facebook e mais tarde no nosso site e também no canal do Youtube em Juan Merlin, Portugal. Obrigado e uma muito boa tarde. Obrigado. Obrigado.